E estamos em mais um episódio da nossa série de Guerra aqui em Medicina e Abadamer Slayer E bom galera, vocês comentaram muito sobre a minha respiração e falaram que eu não sei usar Então no vídeo de hoje galera, eu vou tentar treinar a minha respiração, beleza? Vocês comentaram bastante coisa, então muito obrigado a todo mundo que comentou, etc Porque o comentário de vocês ajudou muito, então continue comentando aí galera Mas bom, eu peço pra vocês antes de comentar, assiste o vídeo pelo menos até a metade, até o final Porque muita coisa que vocês comentam pra eu fazer no vídeo eu já até fiz, tá ligado? Então mano, isso acaba não sendo muito útil, beleza? Porque acaba não virando uma dica pelo fato de eu já ter feito isso Então galera, assiste o vídeo pelo menos até a metade ou por favor até o final, mano Que você vai ajudar muito e depois vocês comentam, beleza? E é isso, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho Pra gente chegar a 50 mil inscritos até julho que é meu aniversário E deixa o like e é nóis galera Bom, vamos abrir as Lucky Blocks, eu não quero mais enrolação Até porque ficou de noite o PVP on Fire e eu não quero que o PVP fique on Eu achei esse Ender Chest por aqui, então eu resolvi ficar aqui Porque lá já tava manjado, o Khan já tava ficando lá e etc Então mano, eu vou ficar por aqui mesmo, tá ligado galera? Porque aqui não tem ninguém, aqui não tem o Khan, não tem mais ninguém, etc Bom, é bom pegar armadura né galera, armadura sempre é bom Vamos ver... A espada... Ui, tem pilhagem? Não, não tem pilhagem Esse daqui tem? Não, não tem pilhagem também não Ah, mas tá ótimo Galera, já tá de noite? Ah, mentira Pô, deu um minuto de vídeo Ah, mentira que o PVP já tá on Nem abri minhas Lucky, véi É bom ficar no Shift então, véi Eu não peguei nada ainda, o bom é que vai vir o Oni, véi Ai... Oh, Drank Não, não vem não, Drank Por favor, mano Ele já tá abrindo minhas Lucky, véi Cara, se ele vir aqui me matar, eu vou ficar muito magoado, mano Tô até abrindo as Lucky pra cá, véi Perto do meu Ender Chest, tá ligado? Qualquer coisa eu só jogo, mano Puta, eu vou ficar muito magoado, mano Porque o Drank tá mais forte que eu, né, véi? Bom Não, não, não Por favor, Drank Ele já tá carregando a respiração dele pra vir em mim, véi Provavelmente ele já tá carregando a respiração dele pra vir em mim, véi Pô, Drankão Quer ver que ele vai vir? Não, 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 não Por favor, por favor Por favor Drank Por favor, mano Ah, mano É sério, Drank É sério, Drank Ah, bom Ah, bom Ah, bom Eu consegui assustar ele, mano Caraca, mano Eu consegui afastar o Drank, mano Ele se assustou, mano Cara, nem tem upgrade das minhas coisas Ele se assustou, mano Drank é muito bunda mole, véi Meu Deus Que moleque bundão, véi Beleza Guarda todas as armaduras Vou guardar também as espadas, galera E também as machado Tá, isso eu não vou usar Então não vai ser tão útil Pão eu vou pegar alguns Vou ficar só com 20 e poucos pão aqui no meu inventário E beleza Deixa 25 ali Vou pegar mais armadura Que também vai ser muito útil Eu tenho armadura Beleza O Drank tá chamando Cam, mano Ah, mano O Tenso é que os dois sempre é time, né, véi Os dois sempre é time, galera Isso que é o complicado, véi Beleza Vamos lá Vamos comprar minhas coisas, galera Ai, mano Vamos lá Tem que ver se eu consigo comprar também, mano Tá Uma coisa que eu tava vendo Esse Heist Spirit Eu não sei se é bom Mas, bom Vamos ver se eu consigo comprar Beleza Consegui comprar esse Heist Spirit Vamos ver esse Heist Spirit Vamos ver esse Heist Spirit Vamos ver aqui Esse Rambo eu já tenho, mano Tá Eu quero comprar bastante coisa Vamos ver então Esse Heist Esse Heist Ai, meu Deus do céu Beleza Tá Quando vai aqui Tá, tem que tomar cuidado Calma Ó, vamos tomar cuidado Aí, vamos ver esse Nice Vamos comprar então Heist Spirit Comprei o Heist Spirit Beleza Vamos ver esse Heist Spirit Também Eu tenho Heist Spirit Tá Nice Tá, galera Eu não sei qual é bom Distance Thunder Vamos comprar Distance Thunder E é isso, galera Bom Tá bom, tá bom Agora o que eu vou fazer, galera Eu vou dar upgrade na minha vida, véi É bom dar upgrade na minha vida, mano Tudo que der Eu vou dar upgrade na minha vida, mano Tá, vamos dar upgrade na minha vida Porque eu fico com Regen Pelo menos, véi Beleza Tô com Regen Perfeito Agora, galera É a hora de eu testar minhas inspirações, mano Aqui vai ser a hora de eu testar minhas inspirações Eu tenho uma respiração que dá pra combar Porém, eu não vou lembrar qual que é Ah Sabe uma coisa que dá pra eu comprar, galera Ele fica Não Opa Ele fica aqui É a respiração constante, mano Eu não sei se eu vou ter, galera Vamos lá Total Vamos ver Tenho O que? Eu tenho Caraca, galera Agora minha respiração vai até 200, véi Mas beleza Vamos testar, então Distância Ó, vamos testar esse Beleza Essa daqui é bem ruimzinha Vamos ver esse daqui Tá, essa aqui pega de longe Bacana Beleza Pega de longe Que é a Helllight A Humble Eu já sei qual é a Humble Vamos ver esse Tá Esse daqui não é tão legal Vamos ver esse daqui Ah Raice e Spirit Vamos ver se é boa Não É aquela mesma Cara Eu tenho que ver qual é a primeira, galera Eu tenho que ver qual é a primeira Thunder Tá Eu já tenho Tá, já tem Então É a Thunder Alguma coisa Oxi O que eu tô querendo aqui Oxi Tá Real Light É Thunder Campeão de Flash Galera Eu tenho que usar isso daqui 20 vezes Vocês falaram Uma Vamos lá Usei em uma, galera Tá, usei em uma Beleza Duas Tá, tem que usar Mano, 20 vezes é muito, galera Duas Vamos guardar Três Nossa, mas é muito, galera Três Isso daqui é muito, mano Quatro Mano, vai ser muito, véi Vai ser muito, galera Mano, vou até acelerar no vídeo, véi Nossa, o Ine tá vindo com um bando aqui, ó Nossa O Ine tá vindo com um bando aqui, ó Beleza High Spirit Nossa Não inspirava, mano Pera Nossa, o Ine com um bando aqui, ó Toma Tá, achei uma boa, galera Achei uma boa Essa minha aqui Beleza Respira Vamos Tá, esse daqui é boa, galera Esse daqui é boa Esse daqui é boa Mano, o cara veio com um bando, mano Eu tava usando a minha respiração, velho Caraca, véi Tá Esse daqui Mano, é que esse daqui dá pouco dano, mano Putz Vamos ver essa Distance Thunder Tá, vamos ver essa Distance Thunder Vamos Ah Beleza Isso daqui não é tão boa Toma Tá Nossa, a Drank é forte, hein A Drank é forte, hein O pior é que ele Não deixa eu mexer Meu Deus Mano Eu não consigo me mexer Nossa, que respiração apelona Tá Nossa, a respiração é muito apelona, mano Vamos comer um pouco Nossa, é muito apelona essa respiração, véi Mano, que respiração apelona Nossa, vai pro inferno Mano, vai pro inferno Não deixa Mano, não dá pra andar Olha isso Olha isso Não dá pra andar, véi A respiração do Drank não deixa eu andar Esse é o problema, mano Não deixa eu andar, galera Andar, andar, mano Nossa, que bagulho zoado, véi Tem que dar um upgrade nos meus bagulhos, mano Vou ver se eu dou upgrade por aqui, véi Nossa, mano Galera, eu não sei qual falta Ah, Khan Calma aí, Khan Acabei de morrer, mano Ô, Khan Calma aí, véi Ô, mano Galera Mano, retardar Mano Acabei de nascer, véi Calma Para de ser demente, véi Nossa Tá, vamos parar aqui, véi Mano Eu não sei qual falta pra mim, galera Sendo bem sincero, mano Eu sei que tem uma que ela é boa, mano Será que é essa? Deve ser essa, véi Tá Então eu dou a sua É, vamos ver se é essa, mano Tá Pelo menos o dano é vezes quatro, véi Vamos ver se é essa aqui Beleza É essa É essa Se eu pegar essa daqui, galera Se eu pegar essa daqui, eu faço um estrago, mano Se eu pegar essa daqui, eu faço estrago Toma Beleza Calma Tá Chegou o Kratos Beleza Se eu pegar aquela lá, é vezes quatro, mano Ah, nossa, mano É muito apelão, véi Inspiração do sol não dá, não, mano O bagulho é muito apelão, galera Eu acho que eu vou mudar a minha pá do sol, mano Eu não sei usar a do trovão, tá ligado E Esse daqui vai ser bem ridículo, mano Toma Beleza Beleza Mano, eu tenho que levar pelo menos um, mano Eu tenho que levar pelo menos um, véi Tá bom que você vai me pegar de novo, viu Pegou Só porque eu falei E pegou ainda Nossa, mano Esse daqui tá Mano, tá literalmente uma várzea, mano Nossa Eu Mano, eu não sei pra quem eu tô tomando, tá ligado? Mas tá literalmente uma várzea, mano Tá uma várzea, galera Tá uma várzea, mano Nossa Que guerra ridículo, véi Beleza Nossa Que guerra ridículo, mano Eu tenho certeza que eu vou mudar minha respiração ainda, galera Tenho certeza que eu vou mudar minha respiração ainda Beleza Beleza Carreguei Tá Tô segurando Agora Beleza Espero que eu tenha acertado o Khan Tá Tenho aqui o Drank Beleza Esse daqui dá só 22 de dano Beleza Tá Drankão Falou Cadê? Eu quero a minha que dá mais dano Vamos lá Não, véi Beleza Muda Aí 20 vezes 4 Vamos lá Vamos lá Vamos acertar o Drank Mano, se eu fazer uma kill nesse guerra, mano Nesse guerra eu não fiz nenhuma kill, mano Cara, eu sou horrível jogando um addon de... De Kimetsu, véi Eu gosto de addon de bater, mano Beleza Foi de bala? Não Mas vai agora Pronto Foi? Foi, foi? Não Beleza Vai, vai Vai, 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 vai Acerta, filho Nossa Ah, mano Minha respiração é horrível de ruim, galera Cara, vai pro inferno, mano Nossa, que respiração lixo, rapaziada Nossa, mano Vai demorar assim lá na casa do caixa prego, mano Calma, acabei de nascer, mano Para de me bater, velho Nossa, mano Bagulho ridículo, véi Tem alguém correndo atrás de mim? Deve tá, mano De retardada mental, véi Nossa, mano Não vou mais usar Galera, no próximo episódio eu já não vou estar usando essa respiração, não, mano Nossa, que bagulho horrível, véi Nossa, que bagulho horrível, galera Horrível, mano Horrível Nossa, mano Quem tá, o Inet O Inet tá com duas Mano, como o Inet Se o Inet tem duas Mano, como o maluco tem duas respiração Eu não, 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 não sei Isso daí é uma das coisas impossíveis de fazer nada, mano Beleza Cratão Mano, ninguém morre pra minha respiração, galera Esse é o problema Ninguém morre pra minha respiração, mano Beleza Olha isso Ninguém morre Eu posso acertar certeiro Eu posso fazer o que quiser Mas ninguém vai, mano Beleza Vamos ver Mano, ninguém vai, mano Ninguém vai, véi Tá, o canto tá vindo pra cá Vai Olha lá, olha lá Eu acertei tudo e ele não vai Eu acertei tudo e ele não vai Eu acertei tudo e ele não vai Toma, foi Caraca, eu fiz uma kill, mano Eu fiz uma kill, galera Ai, mano Eu tô tão feliz Eu fiz uma kill, galera Eu fiz uma kill Nossa, eu fiz uma kill, mano Beleza Toma, acertei alguém certeiro também Eu acertei alguém certeiro Eu não vi quem foi Mano, na real nem sei se eu matei Ai Calma Beleza, muda 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 Toma Muda Ah, mano Eu odeio essa respiração que faz isso Muda Mano, eu só quero mudar, velho Eu só quero mudar minha respiração, mano Beleza Essa Essa Toma Ó, eu errei Acho que eu só acertei em um Acertei só um hit Acertei só um hit Tá, acertei só um hit Beleza Carrega, 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 carrega Mano, eu quero saber como o miserável tem duas respiração, mano Toma, então Toma, então Quer vir? Vem Beleza Olé Beleza Ai Esse daqui é o dano vezes quatro Perfeito Mano, quer vir? Vem Eu só Mano, não Ele nem não tem duas respiração, não Era impressão minha Ele tá usando só do trovão, só Beleza Eu quero saber qual é esse que ele Não, ele tá com duas sim Toma Ele tá com duas sim Ai Ele tá com duas sim Ele tá com duas sim Eu acho Thunderswall É Thunderswall que ele gosta de usar, né É bom que eu só vou vendo, mano Race Spirit Aqui, ó Boa Eu errei Ah, tem que ficar apertando várias vezes Entendi então Tá Deixa eu parar só pra comer aqui Beleza Só pra comer Tá Thunderswall Nossa, mano Eu tô sem regime, velho Sério não que eu não vou regenerar nunca? Sério que eu não vou regenerar nunca isso daqui? Ah, tô regenerando sim Beleza Tá, não vou pegar nada, galera Sendo bem sincero Só guardar o spawn aqui Tá, nice Tá, nice Thunderswall Tá Essa mesmo Eu tenho que dar mais um upgrade nela, galera Percebi que eu vou ter que dar mais um upgrade nela Calma Toma Toma Peguei em cheiro Não sei se eu levei, galera Nice Toma Peguei em cheiro de novo Mano Creio eu que sim Era pra ter pego Ah, mano Ó Ó essa visão, galera Nossa Consegui escapar Por um Espero que ele não venha pra cima de mim Nossa Tô começando a aprender a usar, galera Mas eu acho que na próxima eu vou com a do sol, mano Eu acho que na próxima eu vou com a do sol, mano Sendo bem sincero, galera Tá Eu poderia muito bem gastar uma cap, né, velho Se eu tivesse maçã normal do É, maçã do normal Eu transformava em dourado também Mas eu não vou usar Gastar recurso, não, galera Eu tô mais Não, não, não Eu tô mais Quero ver qual foi essa que ele usou, mano Tá, essa é a suar Tá, deixa eu ver qual foi a que ele usou antes Suar, suar Tá, ele tá usando bastante a suar Não, não, não Eu não Tô aqui, parado Não, não Tá, mas Deixa eu ver, ele tá vindo atrás de mim Ou é impressão minha Ele tá vindo Tá, vamos fazer o que, né Já que for pra vir Então vem, então Já que for pra vir Então vem, então For pra vir Vem, então Então vai Cadê meu Cadê meu bagulho? Sumiu Sumiu Cadê meu bagulho? Por que eu não tô usando minha forma? Oxi Tinha bugado Nossa, bugou Bugou legal Tá, poxa Tinha bugado Tá, toma Tá, agora foi Agora eu levei o Kratos Agora eu levei o Kratos Bom, eu levei duas pessoas Eu acho Não, eu não levei Ele tá aqui ainda Tá Gratão Eu não sei se ele tinha ido Naquela vez Eu acho que não Ah, deixa ele ali, mano Deixa ele ali Deixa ele ali Tá, eu não entendi Foi nada que aconteceu Essa é a sua Tá, a distância de Thunder é horrível Tá Essa é de longe Dá pra eu usar Nossa, por que o Ine tá correndo mais rápido que eu? Ele deve ter upado o Speed, né, vai Provavelmente Humble Vamos usar Humble Toma Vai Tá Não pegou Raice Spirit Tá É essa daqui Então deixa eu ver Tá, essa eu tô ligado que é boa, mano Caraca, eu queria pelo menos dar um dano no Ine, mano Só pra ele deixar de ser bobo, mano Ele foi me atacar quando eu tinha acabado de nascer, velho Toma Peguei Peguei Boa Quando ele cair eu vou logo usar de novo Caiu, eu uso de novo Beleza Nice Deixei meado, Ine Tá, tá meadaço Tá meado Mano, mentira que esse louco não tá meado Tá comendo maçã também com só o cão Tá, agora foi Beleza Mano, eu vou chegar Eu vou usar logo a última Mano, eles não tão lá moscando Eu vou usar logo essa, galera Eles não tão aqui moscando Toma 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 Beleza Tá, agora vai lá Cadê a sua Aí Raiz de espírito Nossa Canta só na maçã, mano Toma Tá, não sei quem eu peguei Mas eu peguei alguém Mano, o Ine tá com a Nishirin vermelha Logo, logo eu vou ter que fazer isso daí, mano Da Nishirin vermelha Olha isso Caraca, pelo menos a batalha tá insana, véi Eu não vou atacar ele só pra ele deixar de ser trouxa Toma Toma Beleza Qual ele tinha usado? Aqui não tá mostrando Fake Rainbow, não Fake Rainbow é a do sol, mano Olha lá, eu queria ver isso daí, mano Que ele tá usando, véi Galera, qual é essa, mano? Eu queria ver, mano Qual é essa, véi? Deixa eu ver essa Ah, beleza Essa é a Thunder Soar A de a Distancer Thunder É aquela que eu acerto de longe, né? Distancer Thunder Tá, tem uma que é Acho que é essa Ah, essa é boa Essa é boa, galera Essa aqui é boa Raiz e Espirit Essa daqui é boa, galera Vamos lá Boa Beleza Deixa eu dar no vinho Vem, vem, vem Nossa Toma Toma Nossa É, tá usando a mesma que eu Toma, mano Eu tô muito vesgo, véi Eu sou muito vesgo, mano Toma Cheguei Pelo menos spamando Fui de vala Mas eu cheguei spamando Cheguei spamando Mano, é mentira Que só eu morri Mano, na real Mano, eu quero falar pra vocês Sinto nem dizer, mano Mas isso daqui tá Tá Meu Deus, mano Que que é, mano? Eu não tô entendendo nada Desse guerra, mano Tá muito bagunçado, galera Mano Tá por aí, mano Na minha opinião Essa guerra tá uma merda Isso daqui é o pior guerra Que eu joguei, na minha opinião Assumo que isso daqui é o pior guerra Tá ligado? E é isso, galera Galera, o Inei acabou perdendo o vídeo dele Então a gente conversou e tal Pra não prejudicar ninguém A gente decidiu gravar mais uns 20 minutos de vídeo Então vai ter uma continuação muito doida Eu vou dar muito rage E quem quiser ver bosta Ver merda Ver um vídeo muito ruim Vocês assistam aí Mas se quiser pode ir embora também Porque esse vídeo tá uma bosta É isso mesmo, tá? É nóis Valeu Eu vou colocar comida aqui, tá ligado? Porque, bom Eu sempre tô morrendo Então deixa a comida aí Pode ser um pouco útil, tá ligado? E eu preciso também depois Derrotar mais Onis Pra eu dar mais upgrade, mano Sendo bem sincero Eu não dei todos os upgrades Quando eu joguei essa Essa Admin Off Eu tinha Regen, tá ligado? Eu não sei se Porque aqui eu não tenho Regen, mano Eu não sei se é com a vida Com a long capacidade Algum desses daqui Deve me dar o Regen, tá ligado? Eu não sei qual é Bom Tá de noite O PVP tá on, né, velho? De noite o PVP ficar on É onde o filho chora E a mãe não vê E é isso, velho Vamos ver Cadê a rapaziadinha? Quem tá aqui, mano? Tem duas pessoas aqui, velho Tá o Khan ali em cima Deixa eu olhar pro Khan Quem tá aqui? Kratos Lutando contra o One Então tá O Kratos tá lutando contra o One Socorro, Jesus Quem tá aqui? Ine Ma Johnson Tá, tá o Ine ali Ele vai vir pra cima de mim? Não Cadê? O Drank tá aqui? O Drank não tá aqui O Drank não tá aqui Se ele vir pra cima Eu vou pra cima dele Tá, ele veio pra cima É Ele veio pra cima Então eu vou pra cima Beleza Ele veio pra cima Então eu vou pra cima Safe Tá, volta Respiração Volta Pronto Acertei Tá, eu acertei Eu acertei Nossa Eu fui mandado pra longe Fui mandado pra longe Mas eu acertei Beleza Eu acertei Tá, essa não Galera Tá Tá É Rambo Uma Essa Ai Que susto Mano Cara Que susto Do cão É o que dá A mosca em guerra É o que dá Mano É o que dá A mosca em guerra Cara Eu quero fazer uma kill Pelo menos Porque eu não fiz Nenhuma kill Aqui Olha os doidos lá Mano Eu posso chegar Assim Ah O Drank entrou Eu posso fazer Minha Minha vingança Né mano Seria massa Se eu fizesse Minha vingança Beleza Toma Eu errei Eu errei Galera Eu errei Beleza Mano O esquema Vai ser Eu achar o O Drank Beleza Essa Tem que usar essa Raiz split Queira o Drank Tá Tem que achar o Drank Tá O Kratos aqui Toma Kratos Nossa Levei um Mano Minha primeira kill No guerra GG Família Yaha Não sei o que que é isso Mas GG Mano Caraca Que massa Que massa Que massa Fiz a primeira kill Mano GG Família Caraca Eu acho que foi eu Espero que tenha sido eu O Drankão Tá o Kahn ali Tá o Kratos aqui Kratos Tá O Kratos Tá Chegou Chegou o Paspalho Só vou chegar fodando ele de ataque Toma Chegar fodando ele de ataque Ele comeu o Kappa ainda Nossa Beleza Eu tô aprendendo a usar Galera Tô aprendendo a usar Mano Tô aprendendo a usar Ai Esse Tá Toma Nas costas Toma Ai Pra quem eu fui Foi pro Inê Nossa Foi pro Inê Ai 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 Não Não Acabei de nascer Não Não Eu nasci tomando porrada Caraca Mano Eu nasci tomando porrada Mano Não 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 pode Mano Por favor Mano Socorro Eu nasci tomando porrada Ai É sério que tirou a comida daqui Vou pegar a comida que tem aqui Beleza Nice Nice Beleza Mano Ah Mano Beleza Quero acertar o Drank Mano Quero dar o Drankão Vem Drank Nossa Acertei uma nele Acertei uma nele Acertei uma nele Vem Drank Toma Toma Drank Beleza Toma Beleza Cadê você Drank Vem 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 Drank Tá Aqui vai ser Batalha mano Kokushibo Versus Zenitsu Toma Drank Beleza Ai Ah Mas ele dá um daninho Stance Thunder Beleza Tá Eu não quero usar Real Light Essa daqui quase não vai dar dano a minha Beleza Ai mano Ah mano Ele tá me flotando Meu Deus Ai Que OP mano Nossa Que OP Mano Que OP Que OP Nossa Eu não consigo andar Isso que é o tenso Beleza Ah Essa não Calma aí Essa também não 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 Ele não vai deixar Ele fica flotando Ele não vai deixar Eu só quero trocar Isso Beleza Você vai vir né Putz Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho bagulho Socorro Jesus Nossa Eu tenho que dar uma fuga Uma pernadinha aqui no Drank Beleza Só pra carregar Nossa Dei a pernadinha no Drank Só pra carregar Caraca mano Nossa Transer Thunder não Real Light não Essa não Tá Calma Aqui Nossa Agora eu me perdi Mano Agora eu fiquei perdido Nas minhas respirações Galera Agora eu fiquei perdido Aqui mano Toma Nossa véi Isso aqui é ruim Se eu entrar Se ele descobrir Que eu tô aqui galera Eu me lasquei Se ele descobrir Que eu tô aqui Eu me lasquei muito Calma 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 É isso aí Beleza Eu tenho que ficar assim galera Assim as vezes pode ser ruim Pra minha visão Só que pode ser bom Pra minha mira Que nem aqui ó Acertei Eu acertei mais vezes galera Só que é muito ruim Pra visão do vídeo Calma Ah mano Esse daqui de stop É ridiculamente ridículo Galera Não sei se eu consigo escapar Esse daqui de stop É ridiculamente ridículo Mas eu devo dar muito dano nele Eu devo dar muito dano nele Pra ele ficar sempre comendo a maçã Tem que dar um dano Surrealzinho nele Toma Beleza Peguei Beleza Vai Ah não Real Guarda Beleza Vem drank Vem É Ele tá ligeiro Ele tá ligeiro Ah Beleza Aqui ele pegou Aqui ele foi Ele foi ligeiro Aqui ele foi ligeiro Ai Ai Pô mano Eu odeio isso Ai Mano Ah mano Mano É algum combo dele Mano Olha o tanto de respiração Que ele usou ao mesmo tempo É algum combo dele É algum combo É algum combo Mano A da Lua e a do Sol é muito OP galera A da Lua e a do Sol é muito apelona por conta disso Os dois ainda tão ali tretando A da Lua e a do Sol é muito apelona por conta disso A minha sorte Foi que eu Mano se ele viesse me atacar Calma né Fica muito bolado com ele A minha sorte foi porque Eu matei Não Minha sorte não A única coisa boa foi porque eu matei o Kratos Tá ligado Foi a única coisa boa mano Porque eu não tô fazendo nada mano Tô sendo o maior saco de pancada aqui Véi Ó Sem nevinho Ele vai levar mano Tá Eu vou deixar Ele veio É Eu achei que ele ia vir mano Sem nevinho vai levar mano Não quero tretar não Tá ligado Mas sem nevinho vai levar Não Não quero tretar um caramba Tem que tretar sim mano Bagulho é guerra Tá ligado Ah não tem essa não mano Sem nevinho vai levar Eu tenho que dar mais upgrade Eu tenho que dar mais upgrade Tenho pra caramba mano Vou caçar Oni Vou mais O Kratos ali Kratos O que você tá tentando fazer mano Mano Só pra ele ficar ligeiro Toma Só pra você ficar ligeiro tá Ele vai me atacar Ele vai me atacar Vai Beleza Kratos Tá Vem perto Toma Vai Nossa mano É muito ruim Essa respiração Não Aquela forma É muito ruim A respiração minha Ele tá batendo Vem Acharam que não podia bater não Oh Deu um dano hein Beleza Tá Race Spirit não Thunderson Toma Ah mano Eu sou horrível Com essa respiração galera Mano eu vou mudar Eu vou mudar mano Não dá Eu vou mudar Toma Toma Eu vou mudar mano Não é possível Tá Um foi Eu acho que eu que levei o Kratos Sendo bem sincero Acho que eu que levei o Kratos Não foi mine Eu tenho quase certeza Foi eu que levei o Kratos Tá ligado Não foi mine Mano pelo menos o Kratos Eu tô vendo que eu consigo lutar mano Mas o Kratos é a única pessoa Aí não compensa mano Aí não compensa Tá ligado Aí é melhor pegar a do Sol A do Sol deve ser bem melhor mano Bem bem melhor mesmo Tá ligado A do Sol vai ser bem GG Se eu pegar a do Sol mano Caraca mano O Kratos tá com o único bugado mano Eu nem vou pra cima do Kratos mano Coitado velho Coitado Eu tenho certeza Que foi eu que matei o Kratos Tenho certeza Tá ligado O Tense aqui no chat Não avisa mano Vou ficar ali olhando Mano parece que ele tá com duas respiração Não sei mano Olha lá Mano Meu Jesus amado mano O que que foi isso velho O que que Mano O que que é isso velho Mano Que merda é essa velho É um hit normal dele Mano Isso é hit normal Mano Não sei se é hit normal Acho que não velho Mano Galera Eu não sei se ele tá com duas respiração Vocês vão ter que comentar pra mim mano Mas eu não sei o que que é isso não velho De verdade Eu não sei o que é isso Mas olha como ele floda a respiração Putz mano Olha como ele usa Vou lá vou roubar essa mergulha Roubei Roubei Vou fugir ainda Vamos ver se ele vai vir pra cima de mim Vamos ver Será que ele vai vir pra cima Não sei Não sei o que que eu tô tentando fazer Só sei do trovão Olha aí E ele é debochado mano Ele sabe usar do trovão Tá ligado É quando sabe usar Nossa Quando sabe usar É outra É outra esquenta Ele expama algum ataque Tá ligado Vem aqui Só pra meter o louco mesmo Vem aqui Só pra meter o louco mesmo Galera Nossa Foi só pra meter o louco É essa daqui Que ele fica spamando Galera Isso daqui Eu já percebi Nossa Ele errou Feio aqui A respiração dele Ele errou Feiaço Beleza Olha É o medo dele Me acertar pelas costas Viu Beleza Então ele errou Feiaço Eu não sei o que que é Aquela fita vermelha dele Toma Beleza Você tem que esperar segundos Bom Toma Bom Eu acho que dano Eu devo dar mano Dano eu devo dar Tá Aqui Ai Aqui tampou toda a minha visão galera Aqui tampou Opa Recuperei Ah Topou minha visão de novo mano Nossa Esse bagulho do zoom Mano Esse bagulho Meu You ready Ah mano Que bagulho ridículo mano Que bagulho ridículo mano Que bagulho ridículo mano Nossa vai pro inferno mano Odeio esse bagulho mano Puta mano Que mano Que Adam ridícula mano Ah mano Não dá Mano É o pior guerra viado Não dá mano É o pior guerra mano Não tem como mano Não tem como alguém tá gostando desse Mano Não é possível velho Não tem como alguém tá gostando desse guerra mano 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 É muito lixo essa Não Mentira Adam é boa Nada é boa Não vou xingar Adam Mano Mas não dá velho Mano Você fica com a visão no zoom mano Você não consegue fazer nada O cara chega aqui e expama poder Eu não sei se eu consigo deixar essas pessoas Fica com a visão desse jeito quando eu ataco mano Mas minha visão fica literalmente um lixo Minha visão fica uma bosta mano Minha visão fica uma merda minha visão mano Fica um ridiculamente ridículo de usar mano Esse bagulho é literalmente a pior bosta Tá ligado Mano Estraga todo o PVP mano Minha visão estragou umas 40 mil vezes mano A minha visão foi pro inferno umas 40 mil vezes E eu não sei porque no chat não mostra o que o Eni tá usando mano Nossa velho Que bagulho zoado velho Olha lá Olha lá Sei lá o que esse louco faz mano Não Não Sai daqui Mano Olha que Mano Maluco retardado mano Esse maluco literalmente tem problemas velho Nossa mano Cara Não Não Ele teria que me atacar Eu não sei o que esse cara tá querendo mano Esse maluco aqui Beleza Nossa mano E aí pupilo E aí de boa Aprendeu Cara mais ou menos ó A minha tática é essa daqui ó Pera aí Tem uma Que eu uso Que é essa daqui Aí depois Eu uso essa ó Só que demora muito Ó Você não aprendeu depois de ver eu fazer tudo que eu fiz aqui cara Cara eu aprendi isso daí Eu copiei de você Esse combinho Esse combo aqui ó É E depois você usa Só que você é muito mais rápido Cara a minha dúvida é Você também fica com a visão no zoom quando você acerto? Claro Nossa Você dá agora né É horrível Eu não consigo fazer nada Eu fico desesperado Sabe o porquê dessa tática aí? Hum Porque ela te estuna E ao mesmo tempo que ela te estuna Eu tenho tempo de eu usar a respiração em você Ó Deixa eu só ver Então se você for parar pra ver Eu não tô usando só uma respiração Eu tô usando duas ao mesmo momento Ó Como assim? Uma Duas E qual é essa? Ah Olha aqui Deixa eu só ver uma coisinha Ó Eu sei que eu não vou te matar Tá Esse daqui deixa você com a visão tipo Cagada? Deixa Claro Caraca mano Nossa Eu tenho que aprender muito a jogar ainda Não dá É sério Hoje foi complicado Eu apanhei pra todo mundo É Apanhei mais uma vez Foi mal Tá aí seus itens A única pessoa que eu consegui matar Foi o Kratos Duas vezes Mas Pro Drunk não deu Porque a respiração do Drunk Spama Eu matei o Drunk Eu matei você Eu matei o Kratos Eu matei todo mundo com a do Raio Foi da maneira mais divertida E da hora possível Porque a do Raio Ela é literalmente full PVP Você pegou ela Você tem que saber usar ela Tá ligado? Porque se você souber Ela é a mais forte Entendi Oi Ney O que é aquele negócio da sua espada vermelha? Ah Tá Isso aqui? Calma aí Nossa Era muito louco Calma aí Eu vou tentar ativar de novo Vou ativar agora Era muito da hora Eu vi você spamando aquilo no campo Fiquei só de cantinho olhando e falei Eu achei que até que você tava com duas respirações Falei mano Ih Isso aqui? É Olha isso É como se fosse minha segunda respiração Nossa Mas espama demais né Sim Ela é várias formas Uhum Nossa Isso daí é da hora Sei lá É duas Acho que é três formas repetidas Depois uma forma só Uhum Só que ela é fraca Eu não gosto de zela Ela é fraca? Não Ela é forte Tá ligado? Mas se pegar Uhum É mas não é tão forte quanto a outra não Não então O que você tirou de dano é o que uma só da outra tava tirando Sim eu sei Ela é muito mais forte Porque a outra é muito mais forte Porque tipo A outra A ideia não é força A ideia é eu te stunar O meu ataque principal é esse aqui ó Sim Nossa Tá ligado? Uhum O que O que vem antes disso é lucro Mas o meu ataque principal é esse Ah entendi O negócio é quando você segura Ah Pode crer Agora eu vou Agora eu vou ver uma coisinha Que às vezes Ele fala duas coisas ali no chat Só que quando Eu tava com pressa e desesperado Eu falava só uma Eu percebi que eu tava fazendo alguma coisa errada Agora eu descobri que é quando segura ó Caraca Ué Você tava soltando Não é que às vezes no desespero mano Porque que nem o Ludrank Espamou Eu fiquei sem Sem visão Sem nada Falei Quer saber mano Eu vou morrer de qualquer jeito Vou ficar só apertando que nem doido Nossa Caraca É Agora eu vi que eu tava no banho demais Usou a respiração do raio da maneira mais idiota possível Eu fico bem triste que eu perdi Eu perdi parte do meu vídeo Eu perdi todo aquele PVP que a gente fez mano Nossa Porque naquele PVP Porque tipo Agora vocês já tinham visto a respiração do raio Então vocês já estavam tipo mais preparados Mas no início Velho No início É igual Tipo Tipo assim É porque quem tá assistindo não vai lembrar Mas às vezes pode estar no vídeo do Crazy Ou no do Khan Não sei Mas no início eu tava correndo tipo De lá Até a outra área E girando E fazendo Eu tava literalmente O que eu tava fazendo no meu vídeo era o seguinte Crazy Eu tava falando Mano Eu vou matar todo mundo numa área de X Eu pegava de lá Ia até lá na frente Depois vinha pro meio Cortava pra lá Cortava pra lá Respirando e voltava Nossa não Mas isso foi massa Eu tava ali Eu tava literalmente em todos os cantos O melhor Quando você falou assim Deixa eu testar algo aqui Ah falei Beleza Aí você Brum Spamou de poder do raio É Beleza Fiquei com um de vida Beleza Nossa Eu pensei que ia tirar só uma barra Tirou tudo aquilo Sim mano É porque eu ainda não tinha dado um upgrade na vida Beleza É porque tipo Esse ataque Eu sei que ele arranca uma barra de vida todinha Se dá errado Ele arranca metade Ou deixa a pessoa com um ou dois corações Mas quando dá certo É uma barra inteira de vida Nossa Você vê Se vai mais do que isso eu não sei Mas eu sei que vai uma barra Então você quase me levou Vai trocar essa respiração pra dar água de novo? Cara Eu não sei Sendo bem sincero Porque Eu sei que a do trovão é boa Só que eu não sei usar Então eu fico muito triste É você me disse que jogava bem com a da água É então Sim Sim Eu vou ver se eu vou mudar Afinal Sua nitirinha é azul É Não sei porquê Mas Isso é azul ou é verde? É verde Acho que é verde É verde Irmão Tem um probleminha com cor Sabe com Sabe com Sabe com Com que você deveria fazer uma troca? E pedir a nitirinha em troca Eu não sei que cor é da pessoa Com o Kratos A dele é azul não é? A dele é azul Nossa É mesmo eu vi ele usando azul Seria uma boa Eu acho que a dele é azul Se você fizer uma troca Você vai dar pra ele a do vento E ele vai te dar a da água Porque se você usar a nitirinha certa Quando você consegue aquela outra forma vermelha Que eu tenho Ela fica um pouco mais forte Entendeu? Sim Caraca Tanto que eu tenho duas nitirinhas Eu tenho essa nitirinha e a nitirinha preta É mesmo né Você trocou Eu só percebi agora Troquei Eu tô com duas nitirinhas Essa aqui eu peguei quando eu fiz o bagulho do Zenitsu Mas eu ainda tenho a minha nitirinha preta Minha nitirinha preta Ela basicamente serve pra se eu tiver a da água Ou a do sol Tá ligado? Eu não sabia disso Sabia? Bom Você me chamou de pupila Agora você literalmente tá sendo meu sensei É Aqui ó Aqui a nitirinha preta Tá vendo? Aham Nossa mas a do trovão é bem mais bonita É bem mais bonita mesmo Mas a preta ela serve pra usar a do sol Ou a da água do Tanjiro Entendeu? Geralmente eu acho que ela serve mais pra do sol Eu também acho A do Tanjiro é azul né É É que a do Tanjiro fica numa Não é Ele fica preta Só que também tem a do Tomioka também Que é da água né É então Aí atrapalha um pouco Então eu acho que aquela dali fica melhor Pra usar com a do sol E essa aqui que eu tô é a do trovão Agora você Você tá usando a nitirinha do vento Na respiração do trovão Tá ligado? É Tá sendo tudo cagado Tá todo torto Se você for pegar da água Bom Você já tem com quem trocar O Kratos A nitirinha dele é azul mesmo Eu não prestei muita atenção Quando eu matei ele Mas foi bem rápido Mas tipo Se a nitirinha dele for azul Você troca com ele E pega a nitirinha perfeita Pra usar da água Cara E ele fica com a perfeita Pra usar a do vento E no final Eu já tenho até o livro da água também Ah GG então Então é isso aí É isso Obrigadão Lições de hoje dadas Na próxima vez Aprende a usar a do trovão Porque você veio tentar me enfrentar E não deu muito certo Você percebeu Não pô Foi um fracasso velho Mas muito obrigado A partir de hoje Nesse guerra Você vai ser meu sensei E no final Não 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 vou não Pô mano ia falar E no final ia te superar Te matar Mas Não vai também E eu não vou também Ser sensei de ninguém Eu luto por eu mesmo Então É isso aí Só te dei umas aulas hoje Falou Valeu Obrigado Nada não Caraca mano Bom É isso galera O vídeo de hoje foi meio longo Eu esqueci de falar pra vocês O porquê foi meio longo É porque Ah eu vou explicar na edição E é isso galera Bom Obrigado Inê Muito obrigado pelas dicas E hoje eu dei rage Full pistola Episódio de 50 minutos de guerra Confia E aí E aí Obrigado.